Fala aí galera, beleza? Meus queridos, Rogério Silva na área, é isso aí rapaziada, estou em estampa daquele jeito e vamos né, pegar um documento aqui hoje É galera, não sei se vocês viram, mas eu estava meio sumido, meio sumido aí, mas estou na área de novo Rapaziada, daquele jeito, daquele nice pão e vamos que vamos né, não podemos parar não Aquele que se inscreveu no canal, já se serva aí, já vai mandando aquele seu like É nóis, só obrigado aí, você está sempre mandando aquele seu like, pontos positivos, pontos negativos Vamos que vamos né rapaziada, obrigado a todos, só tenho que agradecer, muita gratidão Vim buscar um documento aqui Porque está ligado né, São Paulo é a selva fio Vamos 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 É então rapaziada, estava meio sumido aí Meu Eu caí de moto velho E quebrou a câmera Vamos no capacete e acabou quebrou a câmera e dando defeito nela E vamos lá E vamos lá Vamos lá de volta né rapaziada Vamos lá de volta E não pode parar não, tem que fazer um vídeo E isso aí o Está bacana, está tudo Ok já Graças a Deus Vamos que vamos Esse túnel aqui Não conheço bem Quero levar a multa não Já levei uma multa Estou na coleção A multa E é isso aí rapaziada Deu um toque na Na PCX Deu um pratinho esses dias Mandei colocar o pneu Os dois pneus eu troquei Porque estava osso Estava só osso E eu caí E um dos motivos Foi quase isso Quase Do pneu que estava Careca Aí Tive que trocar né rapaziada Isso é mais Pela minha segurança Então eu falo pra vocês aí Vocês que estão Tem uma moto aí Põe tudo em dia rapaziada Às vezes O policial vai te Vai te parar E vai Te atuar Por causa do Do pneu Um desmotivo foi quase Disso Quase que eu não Quase da minha segurança E quase da polícia também Os caras pararem Eu caí de besteira rapaziada Estava Estava fazendo uma entrega E era a última entrega Última entrega E na hora que eu fui fazer a entrega Fui passar naquela taxa de pedestre E escorreguei É Não acredita Que besteira Estava acho que Cinco por hora Na hora que eu freiei Estava chovendo Acabado de chover Na hora que eu freiei O freio Deslizei Caí E ir raspando A foto aqui Ver se dá pra ver Eu vou rascar aqui E Ralei o braço Dei a inchação No joelho Mas graças a Deus Podia ser pior Deia ser pior Então Falei Ah Isso aqui não é nada Aí Quebrou a câmera Aí tive que Botar pra Arrumar E por aí Cachorro Graças a Deus Dei Como que vamos Podemos parar Aquele Aquele Então Agora Estou na atividade Não é Bodeada Graças a Deus Aí Vamos buscar O documento Aqui Tá em Bibi E Vamos Entregar Para rapaziada Fazendo os aplicativos Não para Vamos que vamos Mas eu Só Fiz esse vídeo Mas é isso rapaziada Vou mostrar pra vocês Eu estou Eu estou bem Graças a Deus Graças a Deus Estou bem Manda seus Seus likes Aí rapaziada Se inscreva no No canal E É nóis Fica com Deus Aí rapaziada Até o próximo vídeo Mais Víde aí pra vocês E Bomi E 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 용 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti